Boa tarde, bem-vindos ao Desportivamente. O Marítimo joga esta noite em Faro com Milton de Mendes a orientar a equipa. Depois da sida de Lito Vidigal, anunciada no final da semana, esta foi a solução encontrada por Carlos Pereira. Será a prazo ou título definitivo? Estas e outras questões serão analisadas neste programa, assim como a derrota do Nacional diante do Santa Clara para o campeonato. Entramos em campo com a nossa equipa, Francisco Gouveia, Jarramos e João Gonçalves. O João Gonçalves vai estar em direto, mais à frente, por telefone. Começamos com o tema forte do momento no que diz respeito ao futebol madeirense e a saída de Lito Vidigal do Comando Técnico do Marítimo. Francisco, atendendo aos últimos resultados, já era de esperar esta chicotada psicológica? Muito boa tarde, Pedro Oliveira, Celso Velosa, José Ramos. Um abraço para o Gonçalves que está em sua casa e a todos os ouvintes do programa Desportivamente da TSF Madeira. E um abraço para a Ilha Dourada que a gente tem se esquecido e para o norte da nossa ilha. Eu confesso que não acreditava muito, se bem que era visível alguma insatisfação de muitos sócios que manifestaram esse desejo, mas com um contrato de dois anos não me fazia crer que eventualmente isso pudesse acontecer. Na mesma, dá para ver que aquele resultado do Dragão não foi um resultado por acaso, há mérito também na conquista dos três pontos e a vitória nesse jogo, mas a partir daí nós comentámos isso aqui várias vezes, não se compreende como é que o Marítimo vai buscar reforços e eventualmente não se vê, nem nos jogos da taça, ou no jogo da taça, nem naqueles jogos que eventualmente para se ambientar ou falta de rotinas pudessem entrar um bocadinho mais cedo, refer-me mais àquele médio gitano, acho que é gitano. E por isso apanho-me um bocado desprevenido, se bem que pairava no ar a ideia de que eventualmente poderia o Presidente tomar essa atitude em relação e face aos resultados que não iam acontecendo. A minha estranheza é quando li na Comunicação Social que eventualmente tinha sido uma rescisão de mútuo acordo, eu fiquei admirado, mas pronto, e agora confirma-se que de facto não é verdade, não há mútuo acordo, porque um treinador que tem um contrato de dois anos não acredito que possa prescindir, se é profissional do futebol. Agora o Marítimo não sei como é que vai, o Presidente não sei como é que vai descalçar esse assunto, nessa bota, porque ele com certeza não vai prescindir dos seus direitos. Eventualmente estas questões de trabalho têm a ver também com algumas atitudes que eventualmente o trabalhador possa não cumprir e aí dá aso a que eventualmente o Marítimo possa beneficiar com isso, entre aspas, e amortizar aquilo que será... Ainda está bem fresca na memória a saída de Petit. Pois. Não tem a ser muito tempo. E aliás é um assunto que acho que ainda está em tribunal, se não estou em erro. De maneira que, pronto, de facto não vingou, as coisas não estavam a correr tão bem como era imaginável e afinal acaba-se por perceber agora que aquele jogo no dragão é que escondeu até àquela altura, se calhar, algum descontentamento até inclusive da própria sádio. Se este for o melhor caminho para o Marítimo, eu acho que em boa altura, agora penso que em boa altura isso aconteceu. Porque quanto mais se for arrastando, mais a insatisfação vai sendo criada e a desestabilização começa a chegar. Agora, penso que o Marítimo tem um grave problema para resolver, que é essa situação da desvinculação. Ele já afirmou que eventualmente não prescinde do contrato que tinha com o Marítimo. Agora, vamos ver qual é a capacidade de resposta, se era do Malho, se era do Malha de Deus. Hoje, embora com outro treinador, mas penso que as ideias estão lá e não vão fugir muito. Pode ter aqui uma outra ideia dos poucos dias que ele teve à frente daqui para Sémio. É um treinador com alguma experiência, milhão pelo trajeto que ele já fez. Vamos ver qual é a capacidade de resposta dos jogadores hoje. É um jogo fundamental para o Marítimo sair da situação onde está sob pena de se perder, passar para o último. e já não me recordo em que altura com o Marítimo porventura andou na primeira liga no último lugar. Mas vamos pensar positivo, vamos pensar que se calhar os jogadores hoje vão dar uma resposta. E quem sabe, pode acontecer que este treinador fique até ao final da época. Já lá vamos também tentar perceber o que poderá acontecer a esse nível. Ramos, era um desfecho mais do que provável, já que depois daquela histórica vitória primeira de sempre no Dragão em jogos a contar para o campeonato, o Marítimo nunca mais voltou a ser o mesmo. E, portanto, era um volumar de resultados negativos, com exceção para a Taça de Portugal, e, mesmo assim, não foi uma vitória arrancada a ferros, aquela de Penafiel. Era inevitável que isto acontecesse. Boa tarde, Pedro, Celso, Chico, Gonçalves e os ouvintes do programa Esportivamente da TSF Madeira. Já sabíamos, à partida, que isto ia ser uma ligação um pouco complicada. Porquê? Por causa das personalidades que estão aqui em jogo. Presidente e treinador. Presidente, Carlos Pereira, que em 10 anos vai no 13º treinador, e Lito Vidigalo, que em 12 anos já mudou 14 vezes este clube. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Portanto, isto ia ser difícil. Até tínhamos alertado disto no início da época, antes de começar os jogos. E aí, mais recentemente, também falámos sobre isso, até não é aquela tónica do jogo de português. Agora, vamos na nona jornada. Se o Morito, como essa, já... Vamos para a nona. Ele fez a circulação. Se começa, ainda antes do 1º terço do campeonato, a despedir de treinadores, vamos ver o que Milton Mendes irá fazer. É mau caminho para a coisa acabar bem. Eu acho que ainda era cedo deixar o Lito Vidigalo, pelo menos até o 1º terço do campeonato, dar mais dos jogos até a 10ª jornada, para ver se a equipa... Porque a equipa não é tão má como a gente faz parceiro, nem é tão boa como parceiro-se no dragão. Não é aquela futura no dragão. É certo que a clara que não... A questão aqui poderá ser a seguinte, que é, se há equipas que partem jogos, mas que se vê ali capacidade de exibição para mais. E será que o Morito me apresentava isso? Mas tu recordas-te do jogo do dragão? Sim, sim. Vista a capacidade organizacional e competitiva que o Morito me apresentou? Mas depois disso já não voltou a acontecer. Porque aquilo é, como eu digo várias vezes, são aqueles jogos que não é preciso o treinador motivear, não é preciso os adeptos motivear, eles já motivam-se intrinsecamente para fazer um bom jogo, porque aquilo é um palco... O problema se calhar foi esse, nos jogos seguintes o Morito me apresentou uma diferença muito grande em termos de... É assim, é aquilo que a equipa... Mesmo que ganhe os jogos todos aos grandes, mas se separa dos outros, das tuzemos. A equipa não é... Quer dizer, tem talvez um leque alargado de jogadores, mas não é assim tão boa a nível de individualidades. E nós não podemos esquecer que depois do jogo do dragão, o Morito me perde um jogador influente. Sim, sim. Que fazia... Que foi precisamente para o... Que fazia... Que fez um golo, fez uma assistência, fez o jogo da sua vida no dragão e já fez o contrato da sua vida também lá para o Porto. Não era uma estrela para ela, mas fazia a defesa em alguns jogos, tanto a lateral direito como a lateral esquerda, às vezes como extremo. E o Morito, se não tem um plantel, tem um plantel vasto, mas se não tem um plantel com qualidade suficiente para enfrentar... E às vezes basta, tem bastante baixo no traço, e se está o jogador acima da média que quiser o suficiente para decidir naquele momento que é preciso. E, na minha opinião, o Morito não tem, assim, uma equipa tão lá que se justifique, nesta altura, estar em 16º classificado. Sabemos que a tabela classificativa também está aqui tudo muito curto. Uma vitória e o Morito não vai para 10º. Sim, sim. Por isto, não é uma coisa devido ao de uma horta fazer uma alteração nesta altura. Agora, a questão é que depois do jogo do Porto, a equipa tem vindo a perder qualidade de jogo após jogo. Não é isto que nem Lito Vidigal queria, nem Carlos Pereira queria. Cria, de certeza, uma equipa mais competitiva, uma equipa que, mesmo que perdesse os jogos, jogasse um futebol agradável, de um futebol vestuoso, um futebol para a frente, e isso não se tem visto. Vamos a ver agora. Penso que Milton Mendes, quando veio para o Super 23, já venha, talvez, com a carta, na carta-aola, à espera de uma pretendidade a esta. Vamos ser francos, acho que qualquer tendador de uma equipa, de uma equipa, de um Super 23, está sem mais para a desse. Eu joguei com muito brasileiro ao longo da minha vida, e o brasileiro, se for possível, vindo a mãe para atingir o seu fim. E acredito que... Não, mas acho que é muito comum, porque esses treinadores, seja da equipa, a aposta não foi no Lugero, mas seja do Super 23, sabem que estão na linha da frente, no caso de Brunelage, o caso de Brunelage é um desses exemplos. E até porque estão ali na estrutura do clube, exatamente. Apesar de se treinarem em conjunto, falam-se muitas vezes. Normalmente são sempre a primeira opção. Até ver, até ver. Mas é o que eu estava a referir. Milton Mendes, com esta oportunidade única, uma oportunidade de dor, que ele tem, pela primeira vez, de regir um jogo na primeira liga portuguesa, vai agarrar esta oportunidade com unhas e dentes, e se o Marítimo ganha hoje, e ganha o próximo jogo em casa, o Balenses, já está a média tabela classificativa. E já se esqueceu o Lito Vidigal, que só quem não vai esquecer vai ser do Tribunal, que ainda vai andar a disparar para um lado e para o outro. Mas, de resto, e isto o que é que acontece? Acontece que os resultados é que mandam na vida no treino do ouro. Depende dos resultados. Não é jogar por noite, nem nada, é dos resultados. Vimos o jogo, é um espelho fiel deste. Vimos o jogo do Gil de Cinto, Nacional de Gênescinto. O Gil de Cinto tem duas grandes penalidades, falha as duas grandes penalidades. O que é que aconteceu? O treino foi posto para a regula. Fui o treino do que foi com os penaltos? Não. O treino do oriente que um e o outro, e os dois falharam. Então, pronto, o treino está acima da bola da bamba. Depende dos resultados. Depende sempre disso. Agora, é assim, também, se nós víssemos e constatássemos que o Marítimo, apesar de estar numa situação periquitante em relação aos pontos, mas fizesse boas excepções, fizesse bons jogos, fosse roubado pelo VAR, ou fosse... o VAR, podia ter aguentado mais um dos jogos. mas não. A gente vê que é uma equipa super defensiva, uma equipa com pouca preponderância atacante, que não tem conseguido, apesar de ter um bom avançado, o Rodrigo Pinho, que tem feito os golos e que tem sido a almeia do Marítimo andar para a frente, mesmo assim, é pouco, joga muito sozinho lá na frente. Era importante o Marítimo dar um safanão nestas excepções e passar a jogar outro tipo de futebol mais vestuoso, mais alegre, com mais qualidade e que conseguisse ganhar e sair desta, do fundo, da tabela consecutiva. Francisco, vamos ser, vamos claros aquilo que eu pretendo que me respondo aqui é se o Marítimo ganhar hoje, Milton Manos fica. É essa a sua convicção? É essa. Passa de treinadora prazo ou entrei-nos, preferi-nos para treinadora em definitivo. Eu vejo esta afirmação ao meu pensamento da seguinte forma. Mais acordo, menos acordo, o Marítimo vai ter que pagar ao treinador. Tem um ativo que já está dentro do clube, Milton. Milton. Sim. Milton Manos. Com alguma experiência por detrás no estrangeiro, não só aqui na altura teve com o Lazzarone, como também pelos países, inclusive no próprio Brasil. E por isso, daí a minha fundamentação em relação a isto. Portanto, mesmo que ele aumente o valor mensal, sempre saio mais compatível com aquilo que teria que pagar ou que terá que pagar a outro treinador. Isto é visto pelo prisma financeiro. Sim. Mas mesmo assim, mesmo que o resultado não seja o melhor hoje pelo Marítimo, estou convencido que ele vai aguentar porque ele agora ir buscar um treinador e o ter no escuro. porque o Marítimo não só tem o problema do treinador, mas também de alguns setores. Precisa de mais, precisa de um 10, por exemplo, nós já desde o ano passado que nós falamos nisso. Acho que o Marítimo precisa de um jogador, um cérebro ali no meio-campo que seja capaz de servir o ataque e depois com mais envolvente de mais jogadores, não só da frente como também dos laterais. E é uma coisa que a gente já vinha a falar há um tempo com os laterais raramente. E depois chegam à linha de fundo para cruzar, param, jogam para trás e para trás e para trás. Então no último terço ofensivo do Marítimo ou no primeiro terço defensivo do adversário. Não conseguem, não metem a bola porque não sei, eu acho que o treinador não deve perdir isso. E isto era uma constante já nas últimas... Não se sabe. Às vezes não se sabe. Era em guardo cruzar para trás. Estava no último terço atacante. Jogava, não dava, não cruzava, vinha para trás. Quando se via, ela já estava dentro a bola já estava a circular dentro do meio-campo do Marítimo. São estes pequenos para nós. Como é que ir para jogar em casa? Eu habituando mesmo com jogadores menos bons, o Marítimo aqui em casa mandava. Quando digo mandar é ir para cima do adversário. Eu pensei que o futebol hoje está um bocadinho de frente, estudo a somar para os adversários, os pontos fortes, os pontos fracos às vezes nem pareço. Mas a verdade é que os adversários fazem isso e têm surpreendido o Marítimo. aqui, vamos ver, pode ser que este Nilton Mendes traga estas ideias para tornar o Marítimo mais ofensivo. Nós falámos aqui várias vezes que o Marítimo tinha que ser uma equipa mais ofensiva a jogar na sua casa. Praticamente, jogava, por exemplo, falámos aqui num dos últimos jogos, o Marítimo jogou com três metros defensivos. Eu acho que a jogar em casa, o Marítimo tem que ser mais preponderante, tem que ter alguém, um mais defensivo para cobrir as entradas dos laterais, vamos supor, e depois outros dois para apoiar um pouco mais à frente. Porque o que nós víamos é que havia um distanciamento de setores bastante grande. O Marítimo ia para o ataque muitas vezes fruto só das iniciativas do Rodrigo Pinho ou do João Tagu. Aqui, ali, do Jorge Coelho, que há uns jogos para cá nem sequer têm parecido muito bem. também não entendo porquê a saída do Edgar Costa, porque é um jogador taticamente perfeito e que fazia bem o lado direto e não só. Se é um jogador que tanto vai para fora quanto vai para dentro. Não é muito forte no um para um, mas é fortíssimo nos lances de bola parada, nos esquemas táticos, quer seja nos livros, quer seja nos cantos. E, portanto, e aos poucos e poucos a gente vai se apercebendo que este treinador não conseguiu ter quase um 11 base. Vamos ver se o Milton Mendes tiver a felicidade de ganhar e o Merck de ganhar e os jogadores, logicamente, se bem que o Ferenc também está com a corda no pescoço e também não vai ser fácil, mas isto pode dar uma revira volta e volta a frisear. Eu acredito que o Milton Mendes possa ficar até ao final da época. Seria um prejuízo menor para o clube. Ramos, acha que em caso de vitória hoje fica obrigatoriamente ou mesmo perdendo terá uma outra oportunidade? Obrigatoriamente não é bem assim, mas também concordo com as palavras do Chico. O Lito Vidigal não foi feliz nesta sua passagem pelo Maritmo, não tem sido muito feliz nas últimas passagens. Depois do Arouca tem tido alguma felicidade e é uma oportunidade de dor que surge a Milton Mendes e penso que se ganhar este jogo em Faro é capaz de dar uma boa cimenta dela para o Carlos Pereira acertar ele lhe dar uma oportunidade de treinar uma equipa da Primeira Liga. Isto para o Morito muito diferente ou seja, muito diferente e quando perguntou isto é que o Milton menos orientou dois ou três treinos não foi mais do que isso conhece a equipa conhece a equipa ele treina no sintético em cima e vê outra equipa a treinar em baixo apesar de estar a fazer o seu trabalho não estar a ligar mas eles conhecem se eles circulam até porque cada vez mais há um trabalho integral entre as equipas 23 bem por isso penso que não vai fazer grandes alterações até porque não tem não tem onde vá pescar grandes alterações mas penso que irá manter a equipa e já sabemos que estas situações acontecem quando há uma chicotada psicológica isto mexe um bocadinho no subconsciente dos jogadores os jogadores tentam dar mais um bocadinho para agradar o novo treinador e isso pode sortear efeito para o marítimo e contra partida para Milton Mendes por isso acredito que Milton Mendes pode fazer um bom trabalho é um treinador que já passou por vários países a trabalhar e bem no Brasil na Arábia já teve por isso é uma oportunidade de dor que lhe aparece pela frente e ele mais do que ninguém vai querer pôr a equipa a jogar bem e a tentar ganhar esta partida vocês já passaram na vossa carreira por cicaturas psicológicas de facto mexe muito com a jogadora mexe sempre mexe sempre porque tu estás feito um grupo de trabalho tens o treinador principal e a sua equipa técnica em que vais criando laços de amizade e relações de trabalho de repente por nossa culpa os treinadores vão embora vem outro os jogadores têm de mostrar qualquer coisa aqueles que estavam acomodados têm de mostrar um treinador que o outro não contava com ele mas que este é que aí no fundo partem todos no mesmo nível que merecia jogar e que o treinador não estava a contar comigo é mais uma oportunidade e às vezes nessas coisas surgem oportunidades que os jogadores não tinham com o treinador e com este pode surgir uma oportunidade dessas e agarrar e continuar a fazer um bom arranque um bom início de temporada por isso mexe sempre com o subconsciente dos jogadores não há outra forma de lidar com isto sem entrar na cabeça dos jogadores que têm de dar mais qualquer coisa porque não pode ser sempre um treinador a levar com os clubes claro Francisco eu claro que os tempos são diferentes se nós ganhássemos o que eles hoje ganham mesmo aqueles que nós chamamos entre comas os mais mal pagos não tem nada a ver com vedetas e estrelas e com aquilo que eles ganham mas naturalmente uma outra ocasião na nossa altura havia acomodados agora os profissionais não podem se acomodar de maneira nenhuma que ele é a vida deles é a profissão deles é daquilo que eles vivem é daquilo que eles vão preparar o seu futuro por isso nós naquela altura não vou dizer que aqui ou ali por exemplo eu passei por algumas ciclotadas psicológicas e aqui ou ali a gente às vezes pronto era mais o grito do treinador ah malta a gente tem que dar cada um tem que dar mais um bocadinho não sei o quanto aqui ou ali funcionou mas também na maioria dos casos também não funcionava porque as coisas também já estavam portanto já vinham de trás e muitas vezes também era falta de qualidade do plantel e daqueles jogadores que eventualmente mesmo aqueles que jogavam menos e eu concordo com isto com o Ramos desse havia jogadores de facto acomodados e isso era uma das coisas que eu de facto não ficava bem nem eu concordava nem sequer admitia nem tão pouco eu fui suplente muitas vezes mas nunca me surgiu contra nada nem teve atitudes de amor e nem nada que se pareça porque para mim jogar futebol era um prazer seja em que circunstância for se jogasse mais vezes melhor ainda mas muitas vezes tinha que aceitar as ordens do treinador fazia outro tipo de opções mas agora agora é completamente diferente eles são isto é a vida deles portanto não há razões para isso qualquer jogador tem que estar preparado para qualquer momento aliás já comentamos isso aqui várias vezes para qualquer momento quando a equipa for chamada porque eles não sabem quando se vão jogar ou não exceto durante a semana pode haver um ou outro treinador que às vezes chegou prepara-te isso acontecia muitas vezes com alguns treinadores chegavam ao pé de nós prepara-te que esta semana vai jogar pronto e então a gente aí mas aquilo era mais um alerta para a vida particular e menos para o treino porque o treino ele estava lá presente estava a observar e a gente não precisava que ele nos tecesse alguma coisa agora é sempre bom e penso que mesmo a nível profissional ainda hoje acontece isso temos já o telefone o João Gonçalves olá viva boa tarde bem-vindo ao fim de oito jogos esperava um desfecho como este da saída do Lito Vidigal estou se esta está a ouvir-se ouvi-me a pergunta Gonçalves a ligação não está muito boa agora ouve-me bem não está a ouvir-me muito bem vamos tentar melhorar a ligação entretanto voltamos aqui à conversa em estúdio Ramos em termos de futebol acha que será um marítimo muito diferente no sentido sobretudo ofensivo que o Francisco falou há pouco porque o Sub-23 são competições diferentes não podemos relacionar mas é um dado curioso o Sub-23 do marítimo tem 20 golos marcados em 9 jogos é o melhor ataque da zona sub esse poderá querer dizer o quê? como é que tem no menos de facto um treinador que privilegia o futebol de ataque? Nesta liga revelação a Liga Sub-23 mil e pelo menos têm privilegiado o futebol de ataque vimos ainda um jogo há pouco tempo em que o Marítimo estava a perder acho que era por 3-1 com o Benfica e ainda chegou ao empate 3-3 está numa posição privilegiada para passar para a segunda fase a fase de campeão mas isso é na equipa de Sub-23 não quer dizer que o mesmo panorama se transfira de um campeonato revelação de Sub-23 que é para lançar miúdos até os 23 anos para ver aqueles que têm possibilidades de dar o salto ao futebol profissional não tem nada a ver com o futebol profissional mas não temos ideias ou de princípios de jogo poderá ter provado a definição isso já está patente na organização do treinador Hamilton Mendes com estas características mostra que é um treinador com um futebol atacante mas sabemos que se não pudermos ganhar se não perdermos temos um ponto na primeira liga qualquer ponto é útil por um ponto se sobe por um ponto se desce por isso não acredito que Milton Mendes vá agora para Faro peito aberto e descurar a sua zona defensiva tem de ser feito tudo com cabeça tronca e membros com uma sustentabilidade defensiva mas alicerçada num conjunto com vocação atacante para poder chegar com mais gente à frente de ataque que é o que tem faltado ao Marítimo nestes últimos jogos por exemplo no jogo aqui com o Benfica o Marítimo aproveitou um erro da defensiva bem-dequista mas depois em vez de tentar infligir mais algum erro aproveitar mais alguma o Benesse que podia surgir porque aquela equipa estava também em Pelgas não recuou muito no terreno e chegou com muita pouca gente na frente e quando tu chegas com muito pouca gente na frente muito dificilmente podes aproveitar os ressaltos e as sobras de bola que acontecem por ali não se não lance um lance tal e qual aquele que me desviou o gol do Moreto uma falha uma falha acontece uma mas isso estava só o Rodrigo Pinho lá e o Rodrigo Pinho não pode resolver os jogos todos sozinhos lá na frente o Rodrigo Pinho aproveitou uma falha em que a defesa do Benfica fez uma oferta mas depois a defesa do Benfica não vai ter uma oferta não é assim que se chega aos golos não é só com um homem na frente que se chega aos golos tem de ser uma consistência defensiva mas é disfarçada num ataque como há gente porque pode falhar o Rodrigo Pinho mas pode aparecer o Edgar Costa a fazer o golo o Jorge Correio o outro qualquer não é é com essa capacidade ofensiva mas mais bem organizada sem dar aquelas benesses lá atrás que o Moreto não tem de começar a jogar com mais gente a aparecer com mais gente na frente para não ser só o Rodrigo Pinho ali no meio de três ou quatro defesas sozinha é quase impossível fazer gols João Gonçalves penso que agora já está a ligação em boas condições eu perguntava-lhe se esperava um desfecho deste apenas após oito jornadas ou seja a saída de Lito Vidigal bem é para falar do Nacional eu vou falar do Lito Vidigal para já do Lito Vidigal até rima para já o Nacional o Lito Vidigal primeiro um grande abraço para aí para o plantel para o Pedro para o Ramos para o Chico e para o já não esquecei de dizer o nome do Hélder e desportivamente aquele grande abraço para todo o auditório da TSF em primeiro lugar fica uma semana fica uma semana sem ver que há esquece do nome dos seus camaradas camaradas aqui sem outro tipo de importação Sales vou precisar vou precisar da Ancha em primeiro lugar que eu estive a ver com algum cuidado aquilo tanto do Chico como do Lito em relação ao Lito só tenho uma coisa a dizer o que eu acho esquisito na saída dele embora desde quase do princípio a gente com exceção do jogo do Futebol Clube do Porto como já foi dito já várias vezes falámos era um desfestivo agora após o jogo com o Benfica que não acho que acho esquisito a saída dele após o jogo com o Benfica porque o Benfica também vive-se bastante aflito para acabar de ganhar o jogo por 2 e 1 portanto e ainda com a primeira com a entrada do Morito marcar um gol pronto os golos acontecem e os falhaços dos adversários e quem souber aproveitar há um bem que está aproveitando o golos que lhe dão portanto o Rodrigo Pinho aproveitou e bem a deixa do Otton daquele extraordinário jogador argentino e marcou um gol e um gol até de bela execução portanto o que eu acho esquisito na saída do Lito é após o jogo com o Benfica se fosse após outros jogos com a exceção do jogo do Futebol Clube do Porto é o que é mas mas pronto é uma saída que parece que está mais confirmada mais que justificada portanto outro assunto quanto ao que eu tenho a falar hoje praticamente é do Nacional porque já falaram tudo aí sobre o Marítimo e sobre o que está a dizer agora o que aconteceu até agora mais de coisa foi o Nacional ontem realmente num jogo em que em primeiro primeiro do que tudo quero dizer que em relação ao jogo de ontem quero mandar um grande abraço ao Camacho pronto mandar as minhas despesas ao Camacho e acima de tudo elogiar a atitude dele porque ele realmente de manhã era ao funeral do pai à tarde para jogar é preciso de ter muita coragem de ser um jogador muito forte mentalmente e psicologicamente para fazer aquilo que ele fez portanto até aí dou-lhe o meu abraço e ele bem merece o título da figura individual eu discordo um bocadinho porque eu acho que ele ecozou um pouco ele ecozou um pouco o dia que viveu ontem em relação pronto ao funeral do pai e a partida do pai para outra realidade e que ele realmente na minha opinião na minha opinião acho que ele até aguentou muito tempo dentro do campo porque ele realmente ele disse não estou-se assim que pelo menos na minha televisão eu apercebi-me que ele tentou ocorrer mas que havia mais qualquer coisa ali que poderia não estar naquele camacho que nós conhecemos portanto foi pena mas pronto e o Nacional acabou de perder um jogo que também fiz muito pouco para ganhá-lo é um facto o Santa Clara apresentou um futebol uma única coisa o Nacional foi em parte na minha opinião um bocadinho ingênuo na forma como encarou o jogo sabendo que a equipa do Santa Clara que é uma equipa de não vou dizer de contra-ataque continuado mas é uma equipa com jogadores rápidos e que joga muito do meio campo para a frente em jogadas de profundidade e aproveitou uma coisa que eu acho que o Nacional ontem não vou dizer que a equipa técnica não esteve bem porque a equipa técnica quando põe os jogadores dentro do campo é sempre com a intenção que os jogadores rendam aquilo que eles pensam que devem render mas o Mabro que é um jogador que eu acho que tem um potencial enorme naquela posição foi bem aproveitada pelo Daniel Ramos para carregar o jogo da primeira parte pelo lado esquerdo e onde o Mabro que teve imensas dificuldades porque realmente falta de rotina falta de qualidade desculpe e ele pôs que não é ele pôs que não é um defesa de reis ele é um médio um jogador com características de médio mas pronto desculpe que isto não está bom mas pronto o Santa Clara acabou por ser uma equipa muito mais disciplinada taticamente foi uma equipa que espereitou sempre muito melhor a marcação do Alado ou a pouca boa marcação do meio campo do Norte e acabou por fazer hoje os seus contra-ataques não vou dizer bem contra-ataques mas quase num ataque continuado e particularmente pelo lado esquerdo e foi onde é onde nasceu portanto é aí a tal ratice dos treinadores que já são primeiros aproveitou realmente a parte mais do Nacional mas também há que dizer que a primeira parte foi até uma excelente na minha opinião foi uma excelente primeira parte o Nacional teve algumas possibilidades de fazer um gol ou dois logo também na primeira parte podia estar ao invés de estar a perder por 2-1 podia estar 2-2 por exemplo não acho que soube aproveitar o Santa Clara foi sempre uma equipa muito mais mais serena mais calma e esperou-se sempre pelo momento e quando controlou a bola controlou muito melhor o jogo do que controlou o Nacional e pronto e isto paga-se caro quando não se ganha em casa quando não se ganha em casa paga-se caro mas pronto acho que há muito pouco muito mais a acrescentar o Nacional ontem realmente aquilo que aquilo que o Nacional teve contra o Julio Vicente ontem não teve não foi por nada ali ao jogo os penaltis são penaltis o primeiro especialmente é penalti o segundo tenho dúvidas também mas pronto as minhas dúvidas não resolvem nada porque pareceu-me aquilo foi um choque inevitável porque o jogador também do Santa Clara foi um bocadinho valar como se diz na gíria foi malandro atirou-se pela frente pôs-se pela frente do Camacho e o Camacho vai meter o pé pronto num Guarão não devia ter mas pronto perdeu o Nacional o jogo que estávamos todos aí esperançados que a equipa que ganha a ação tem para ficar numa posição mais cómoda mas pronto o campeonato não acaba agora os campeonatos faz-se as contas é como acabam e não como começam vamos lá ver hoje o que é que vai acontecer ao nosso revel tem uma opção como já disse aí o Chico e o Ramos também mudança de treinadores geralmente geralmente e psicologicamente geralmente ajuda aqueles jogadores se calhar vai jogar dois ou três jogadores daqueles que não estão habituados a jogar e que eles possam fazer a diferença agora também há uma coisa que é preciso ter um bocadinho que cuidar o Ferença apesar de estar em último lugar tem feito isso que tem convencido as pessoas pronto mas como a gente já falou muitas vezes aí no programa o futebol tem agora tem as estatísticas que dizem que tem os rematos muito fora mas há uma coisa que a estatística nunca diz é que a eficácia que resolve sempre os problemas portanto quem marcar mais é que vai ganhar o jogo em qualquer parte do mundo em qualquer jogo em qualquer futebol futebol ou em qualquer desporto coletivo sempre quem marca mais é que ganha os jogos portanto esperemos que a mudança técnica geralmente dá sempre os bons resultados vamos lá ver se é que o Ramos disse em relação ao Milton o Milton pode ser realmente o treinador até o final da época como disse o Chico também mas está sempre os tais meios agora realmente há coisas em relação ao leito voltando ao leito há coisas esquisitas realmente um treinador quase um contrato por dois anos e que num espaço de oito jogos um pouco mais de três meses e há qualquer coisa aqui que não funciona bem mas pronto mas isso são contas do outro Rosário a mim não diz nada sempre continuo a dizer vou reter aquilo que eu disse de início é esquisitivo que eu acho nisso foi ser após o jogo com o Benfica quando os jogos com o Benfica com o Porto ou com o Sporting geralmente são jogos felizmente que o futebol é precisamente ao contrário daquele que estou a pensar o Porto o Aritmo foi ao Porto deu lá uma grande leção taticamente tecnicamente e dão um resultado 3-0 que não se marca 3-0 ao Porto assim de ano-me leve e depois daí acabou-se aqui parece que o Aritmo gastou a pálvora toda naquele jogo e que perdeu amoleceu o resto da pálvora para o resto do campeonato até agora a cena do Litos portanto meus senhores acho que é tudo o que eu tenho a dizer o Nacional perdeu só tem-se próprio pronto os jogadores vão dizer quando perdem há que levantar a cabeça eu acho que há que trabalhar bastante esta equipa do Nacional precisa de muito trabalho quer a nível individual quer a nível técnico e especialmente mas isso é a minha opinião não é crítica é uma opinião e acho que o Nacional tem material suficiente ou tem um bom plantel para render muito mais daquilo que tem rendido ultimamente até que o jogo com o Gil Vicente apesar de que foi um jogo bem mas o que interessa é a que se gás e a conta estamos perdemos a ligação ao João Gonçalves como facilmente se percebe mas ficou o essencial da ideia do João Gonçalves que diz que o Nacional perdeu e perdeu bem o Ramos o Ramos esteve nos comentários do jogo para a TSF concorda com esta visão do João Gonçalves sim concordo concordo que a visão e a leitura que o Gonçalves fez do jogo é quase perfeita Daniel Ramos acho que já é a terceira vitória que o Santa Clara tem sobre o Nacional na Primeira Liga Daniel Ramos muito inteligente meteu o jogador mais perigoso do seu ataque o jogador mais perigoso é o Tiago Santana que é o ponta de lança que até se fala que em Janeiro é capaz de rumar ao Sporting não sei se será verdade ou não mas Carlos Júnior foi o homem do jogo ganha dos penaltis e marca o primeiro gol da partida e onde é que Daniel Ramos mete Carlos Júnior onde o Nacional não tinha nenhum lateral de reis não tinha Ruben Freitas não tinha Kalinde Luís Freire em Portimão no antepenúltimo jogo para o campeonato perdeu o Ruben Freitas e meteu Mabruc que até cumpriu a preceito aquele lugar ali mas Mabruc é um 8 é um jogador um médio que ocupa geralmente a posição 8 muitas vezes pode ser posto a jogar na posição 6 mas a lateral ele não tem essas características não tem o conhecimento da zona ele perde uma bola ele ele aproxima é que o relevado fica muito escorregadinho tu não não consegues te apoiar perfeitamente para dar uma alviada a ela na gíria futebolista e ele teve dificuldade ali numa bola ele até aos 20 21 minutos estava a fazer um bom jogo estava a subir muito no terreno mas depois o Santa Clara aproveitava e metia-lhe as bolas nas costas porque o Gorré que estava a jogar à frente dele muitas vezes não o vinha a ajudar a defender e Daniel Ramos perspicaz ao puxar Carlos Júnior para aquele lado aproveitou muitas vezes as benesses como Mabruc que era um lateral improvisado deu ali para aquele corredor e assim aconteceu no programa eram dois molos era um lateral que não está rotinado àquela posição e um extremo que não ainda por cima muitas das vezes não há propriamente um queijado é mais no processo defensivo e ainda por cima para piorar a situação que deveria ter sido alertada pelo próprio banco Mabruc subia muitas vezes no terreno nas costas do Gorré por isso era muita vontade de ganhar o jogo mas não pôde ultrapassar a vontade de não o perder se o Nacional venha voltando ao jogo da jornada transata se não tivesse pensado na taça da liga e naquela final a 6 ou a 8 da taça da liga talvez trouxessem um ponto de Portimão e esse pontinho de Portimão fazia um 11 e agora um pontinho que o Santa Clara era o Lourdes fazia 12 mas talvez tiveram más olhos que barriga não fizeram bem a leitura do jogo a taça da liga é para os grandes os pequenos só vão para lá encher o soco era melhor deixar os grandes e trazer um pontinho de Portimão porque Luís Freire foi imprudente ao tirar Lucas Calo que é o parceiro ideal Pedrão e que tem sido uma base solda ali no centro da defesa deixou Jules César com um cartão amarelo a jogar e imprudentemente faz um pano alto leva a segunda amarelo e vem para a rua e numa altura em que já não tens hipóteses de recuperar depois ainda perde o lateral direito por lesão neste jogo com o Santa Clara queria recuperar os dois jogos Daniel Guimarães é bom guarda-redes tem sido o melhor elemento desta equipa nacionalista mas não consegue defender dos panaltos todos os jogos já defendei contra o Jules Centro agora queriam que defenda-se novamente dos panaltos contra o Santa Clara não nacional puxa-gétio não foi suficientemente inteligente para ver que a equipa do Santa Clara estava mais bem enquadrada no jogo estava mais por cima do jogo na segunda parte o Santa Clara teve dez cantos a ser favor o Nacional teve três quatro o Santa Clara começou a segunda parte de um massacre no Nacional o Nacional não conseguia sair de lá atrás e depois são três golos praticamente oferecidos o primeiro é o Mabruc que vai fazer uma alviadaela mete a bola no peito de Carlos Júnior que em arco faz um pontapéce chegado à baliza e interjuntou-se com o posto Daniel Guimarães até para outros o segundo o Pedrão vai tentar cortar a bola mete o pé por cima rasga a meia do Carlos Júnior panalto claríssimo e o terceiro é uma imprudência do Camacho que o jogador do Santa Clara inteligentemente para já está dentro de Dória e o Camacho vem pelas costas derrubou não há nada que um treinador possa fazer perante isto Francisco em 20 segundos conseguir o que é que o que achou desta exibição que foi melhor porque perdeu o Nacional que foi surpreendido pelo Santa Clara sem dúvida aliás o Santa Clara tem uma equipa belíssima perdeu aquela avançada e descobriu o outro é isso que o Marítimo não consegue fazer a Jamer do Santa Clara pois o Daniel Ramos também é um bom conhecedor da Primeira Liga e com certeza estudou a forma de jogado o Nacional mas uma razão surpreendeu e bem concordo com aquilo que já foi dito aqui quer pelo João Gonçalves quer pelo Ramos acho que foi três pontos mal perder porque os jogos em casa quer seja Marítimo quer seja Nacional não podem perder ou pelo menos fazer tudo e mais alguma coisa agora de facto também quero enviar aqui um abraço para terminar ao Camacho pela infelicidade de ter perdido o seu pai e aqui é que se vê de facto a personalidade dos jogadores e o caráter que independentemente da perda que teve teve ainda a coragem para a tarde ir jogar embora ele seja profissional de futebol e já agora os parabéns ou o Nacional que o próximo aniversário que é celebrado amanhã são três muito bem Francisco eu vejo o Jair Ramos e o João Gonçalves obrigado por a vossa presença em mais esta edição de Desprevimento nós voltamos de hoje oito dias até lá fique bem muita saúde o Jair Ramos